Abertura Nasci Com uma missão Tenho Bahia No meu coração Cantando e lutando Eu vou Conquistas serão mais de mil Meu peito É tremendão Eu sou Bahia Eu sou Brasil Avante Tremendão Eu vou brincar quem for Sou tremendão Com muito amor Sou campeão Avante Tremendão Eu vou brincar quem for Sou tremendão Com muito amor Sou campeão Carrego no meu coração Orgulho de ser Tremendão Meu peito Faz tum 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 Pelo Bahia O meu amor Carrego no meu coração Orgulho de ser Tremendão Meu peito Faz tum 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 Pelo Bahia O meu amor É tremendão Avante Tremendão Vem cá quem for Sou tremendão Com muito amor Sou campeão Avante Tremendão Vem cá quem for Sou tremendão Com muito amor Sou campeão Com muito amor Sou campeão Tremendão